Todo mundo fala em transformação, mas o que é transformar de verdade? Walter, qual é o legado de mudança que de fato nós empresários podemos deixar para o Brasil? Altair, a sociedade demanda uma atuação cada vez mais responsável e sustentável. Precisamos construir juntos um presente e um futuro com igualdade de oportunidades e ambientalmente equilibrado. Eu acredito no propósito. A nossa capacidade de transformar as pessoas, sensibilizando, formando e multiplicando. A força dos sonhos, das ideias e das pessoas é o que transforma.